Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Completo de ternura, de paixão Como um anjo Encanto, sedução, doce ave Aventura, que loucura Você desabrochando no meu coração Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Só você pra me fazer feliz Anjo, a luz do sol tá me acordando Não vá embora, estou te amando Por favor, não me deixe só Anjo, não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo um sonho E sermos só você e eu Linda menina Linda menina Com um olhar inocente e malícia Desejo e tentação Que me cobre de amor e carícia Vencendo a solidão Vencendo a solidão Só você Eu sonho De sermos só você e eu